A burocracia hoje no Brasil faz com que o país seja um dos países na lanterna das facilidades em fazer negócios no Brasil e no mundo. Não é à toa que o Banco Mundial, não sei se há dois anos atrás, disse que o tempo perdido com a burocracia custa mais ao Brasil do que os impostos. O objetivo é reduzir a burocracia, simplificar e racionalizar procedimentos administrativos na União, Estados e Municípios. Algumas mudanças simples para que todos possam entender. A partir da aprovação desse projeto, os órgãos de qualquer entidade da União, Estados, Municípios e Distrito Federal passam a não ser obrigados a exigir reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, apresentação de documentos quando tem-se a certidão de nascimento. A própria apresentação do título de eleitor serve para alguns casos. Na realidade, o que se visa, além da desburocratização, é também não só facilitar a vida do cidadão, mas impedir que ele, ou ajudar com que ele não gaste mais, tirando fotocópia autenticada, se simplesmente o servidor pode, com o documento original, reconhecer a assinatura deste mesmo cidadão. Lembrando, para finalizar, senhor presidente, que qualquer agente público tem fé pública. Qualquer servidor público tem fé pública. Então, tem que se garantir a presunção de veracidade, a presunção da boa-fé.